Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional, sábados à tarde, vamos falar da nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências, que como eu comento sempre, eu sou suspeito para falar, já que boa parte do patrimônio da minha família está nessa estratégia. Já quero deixar o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar. E quero avisar vocês, nós vamos fazer agora a maior promoção da história da Capitalismo, está disponibilizando o cupom BLACKCAP, a gente vai fazer Black Friday a partir de agora, até o final do mês de novembro. Quem fizer agora a compra dos produtos, ou quem é cliente, renovar, vai poder participar das nossas mentorias exclusivas. E lembrando que, possivelmente, já no mês de dezembro, a gente vai fazer um aumento de preços, já que os nossos preços estão bastante defasados. Então, a gente está dando aquela oportunidade para todo mundo virar cliente da Capitalismo. Utilizando o cupom BLACKCAP e pagando em até 12 vezes no cartão, 40%, e pagando no boleto à vista, 50%. Eu garanto que hoje os produtos da Capitalismo são os mais completos do mercado. Lembrando que essa estratégia que eu vou falar hoje para vocês, o rastreador, é uma estratégia de médio prazo. Aqui a gente fala médio prazo do curto prazo, operações que podem durar de três a seis meses. E ela está no nosso produto Full Trader e também está no nosso produto completo. Então, para quem quer operar no médio prazo, para quem quer ter renda fixa, para quem quer ter fundos imobiliários, enfim, a Capitalismo tem um produto que pode auxiliar vocês. Eu gosto muito de falar sobre o rastreador. Como eu falei, é uma estratégia que eu sou suspeito para comentar. Principalmente nesses momentos turbulentos de mercado. E os últimos 30 dias têm sido muito turbulentos. e é nesse momento que uma boa estratégia mostra o seu valor, como ela mostrou também no ano passado na pandemia. Quando a gente pega o histórico, claro, o histórico geral continua bastante positivo de 2017 até agora, 1948 contra 61% do Ibovespa. E de janeiro do ano passado para cá, 89% contra menos 9% do Ibovespa. E no ano, 29% contra menos 10% do Ibovespa. Isso aqui está atualizado, porque eu controlo ali pelas contas do pessoal da família. Eu tenho uma conta para operar o rastreador. Então, está atualizado 29% contra menos 10%. Na semana passada estava 30%, estava perto de 30%, 29,9% baixou um pouquinho. Então, essa é a questão do rastreador. Nos momentos de pânico do mercado, é uma estratégia que acaba funcionando muito bem. A gente fecha negativo, tem várias operações que a gente perde também, mas na média tem sido mais acertos do que ganhos. Então, essa estratégia visa unir análise técnica com análise fundamentalista. O filtro qualitativo serve para separar aqueles ativos que têm um bom potencial de alta, quando a gente olha nesses prazos mais curtos. E o gráfico vai apontar o momento de compra e o momento de venda. Forma bem simples, direta, objetiva. O gráfico é um grande facilitador para o momento de venda. Então, a intenção é simplificar. A análise técnica não serve para adivinhar, mas serve para mostrar os momentos de compra e de venda. Lembrando que o gráfico é dinâmico, pessoal. Então, o que eu for mostrar aqui não é uma coisa fixa. Ela vai se alterando no decorrer dos dias. E, claro, a gente sempre entra na operação quando ela tem um risco retorno favorável. Então, já vamos aqui, pessoal, dar uma olhada no mercado de uma forma geral. Pegar o BOVA11, que replica o Ibovespa. Só que a vantagem do BOVA11 é que ele mostra os gaps de mercado, principalmente na abertura, coisa que o Ibovespa não mostra. E, na semana passada, a gente estava comentando aqui sobre a possibilidade do BOVA romper aquela tendência de baixa que vinha desde ali do mês de junho. O que acabou acontecendo? Possivelmente, nós tivemos aqui o chamado rompimento falso, que é onde o BOVA ameaçou virar para a tendência de alto e acabou não se confirmando. Quando a gente olha no gráfico semanal, que o pessoal aqui da análise marcou, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos ainda um suporte forte do BOVA, do Ibovespa. Então, a próxima semana vai ser, provavelmente, bastante decisiva aqui para a gente entender se o mercado vai subir, se o mercado tem mais possibilidade de cair. Mas não é um bom sinal, claro, essa voltada que o Ibovespa deu no final da semana. Amanhã, no vídeo de domingo, eu vou comentar mais um pouco sobre o Ibovespa, vou comentar também sobre a possibilidade de operações de proteção de carteira para a próxima semana. Então, vamos ver o que vai acontecer na semana que vem, mas não foi interessante, como eu comentei, esse movimento feito pelo Ibovespa. Em relação ao IVVB, que é o SP500 em dólar, eu gosto de mostrar porque a gente, no rastreador, opera ações internacionais, pode ser BDRs, pode ser estoques, ele está aqui na parte de cima do canal de alto. Então, pode ser que nós tenhamos, sim, na semana que vem, lá fora, os mercados dando uma retrocedida. E, claro, a gente vai ver o que vai dominar o mercado nas próximas semanas, se é essa confusão política, fiscal, ou então a temporada de resultados que iniciou na sexta com o Ipera Farma e vai se estender pelas próximas semanas e a gente espera uma temporada de resultados muito fortes. Então, a gente pode ver o Ibovespa caindo e as várias ações caindo, mesmo com as empresas divulgando resultados muito fortes, e se essa questão fiscal, política, enfim, amenizar, a gente pode ver essa questão aqui dos resultados prevalecendo e a Bolsa pode voltar a subir. Em relação aos ativos que nós estamos comprados, pessoal, eu pedi para o pessoal da análise trazer cinco ações aqui, só para vocês terem uma ideia das dez posições que nós estamos hoje. Uma aqui é o Airbnb, uma ação que a gente está de olho porque é possível, pode acontecer na semana que vem dela perder esse canal de alta e aí, possivelmente, a gente zera essa operação. Essa operação aqui está no ganho, então, se romper para baixo na semana que vem, a gente zera. E essa é a vantagem do rastreador. A gente está posicionado ali num ativo que vinha subindo mesmo com a Bolsa aqui caindo e mesmo quando a Bolsa lá fora deu uma caída, o Airbnb continuou subindo. Porém, se ele perder aqui, pessoal, esse canal de alta, que é uma figura bem desenhada, a gente vende e aguarda um melhor momento para se posicionar. Outro ativo que nós estamos posicionados é a Apple. A Apple vai divulgar resultados possivelmente muito fortes e a gente tem que lembrar que eles fizeram um lançamento de produtos na semana passada, teve aumento de preços, o que pode atrapalhar a Apple essa questão dos semicondutores. Falta chip para vários segmentos, isso pode atrapalhar a Apple, mas ela rompeu aquela faixa lá dos R$77,00, que era um ponto forte ali de resistência, e depois rompeu a máxima aqui na casa dos R$82,00. Então, ela está livre para subir, sendo que ela já tinha respeitado aqui no início do mês um canal de alta, uma linha de tendência de alta que já vinha há algum tempo. Então, a gente está posicionado na Apple e é possível sim que essa ação aqui continue subindo. Eu quero mostrar, pessoal, três casos também aqui de ações brasileiras que a gente tem uma expectativa positiva e graficamente tão interessantes. A primeira delas é Banco do Brasil, que também nós estamos comprados aqui pela estratégia do rastreador. A compra foi aqui no rompimento desse canal de baixa, vocês estão vendo, e na semana passada, apesar da baixa do Banco do Brasil, graficamente, ela respeitou bem a casa dos R$28,00. Isso é muito importante, porque o Banco do Brasil tem um suporte muito forte aqui na casa dos R$28,00. Então, tem a possibilidade, claro, de voltar a subir. A gente espera bons resultados para os bancos também. Então, pode ser até que na semana que vem o pessoal da análise volte a recomendar a compra do Banco do Brasil. Porque depois que foi recomendado, ele chegou a dar uma subida ali de 9% e depois as ações caíram. Então, aqui não tinha como comprar na casa dos R$32,00. Mas, talvez, aqui nos R$28,00, R$29,00, se abrir a semana segurando, na próxima semana, pode ser que o pessoal volte a recomendar. Outra ação é a Suzano, pessoal que também vai divulgar bons resultados. A gente entende que essa baixa da Suzano nas últimas semanas não faz sentido. A empresa se favorece com o dólar. A celulose, o preço da celulose vai se recuperar. Está em um patamar baixo ainda. E, mesmo assim, a Suzano vai ganhar bastante dinheiro. E tem a possibilidade de voltar a pagar bons dividendos. Aqui no gráfico semanal, ela também tem esse suporte muito forte na casa dos R$48,00. Foi uma das poucas ações que subiram na última semana. Subiram em torno de 3,7%. E a gente entende, sim, que a Suzano pode voltar a subir aqui também. E esse ativo aqui nós estamos posicionados. E o outro, pessoal, BB Seguridade. É outra ação aqui que a gente está posicionado também pela estratégia do rastreador. É outra ação que tem um suporte muito forte. Se a gente for olhar aqui, a casa dos R$18,00, BB Seguridade não perde desde 2016. Claro que é normal essas estocadas para baixo aqui, porque é forte, esses R$18,00. Mas é uma ação que também, quando a gente olha para a empresa, não tem muito mais para onde piorar. Ela já divulgou resultados ruins em função de inflação, em função de sinistralidade, em função de juros mais baixos. E tudo isso a gente entende que já está precificado. Então, a sinistralidade não vai aumentar. Dificilmente a inflação vai ser de 30% nos próximos 12 meses. E o juro mais alto ajuda nos resultados da empresa. E quando a gente olha operacionalmente, o setor de seguros está muito bem. Foi outra ação que foi na contramão. Fechou com uma baixa bem fraquinha, 0,05 na última semana. Mas essa aqui não tem mais como a gente entrar. Porque já passou, o ponto de compra era aqui embaixo, a não ser que ela tivesse caído e voltasse lá para a casa dos 18 e 35. Então, a maior parte das empresas estão em tendência de baixa. Porém, a nossa estratégia está segurando bem de uma forma geral. Tanto que ela continua bem positiva no ano mesmo, com essa confusão toda da última semana. Lembrando, pessoal, que a gente passa as operações dessa forma, bem objetivo, preço de compra, o preço máximo de entrada. Se as operações voltarem a ficar interessantes, nos outros dias a gente volta a encaminhar as mesmas operações. Não tem problema. Ou então passar operações novas. As operações de perda costumam durar de duas a três semanas, com stops médios na casa de 5% a 10%. E as operações de ganho de 3 a 6 meses, com ganhos de 20% a 60%. Pode ser que dê menos ganho, pode ser que dê mais ganho, pode ser que dê menos perda, pode ser que dê mais perda. Isso aqui é só uma média. E a taxa de acerto geral da estratégia é 77%. Então, como eu enfatizo, sempre vai estar operações com perda. O importante é quando a gente perder, perder pouco e não ver lá o capital cair 40%, 50%, que com essa estratégia nunca aconteceu. As operações de compra a gente passa no momento da manhã e as operações de venda na parte da tarde. Então, tem 5 minutos perto das 11 horas e 5 minutos perto das 16 horas, tranquilamente vai conseguir comprar e ter que fazer uma venda também. Lembrando que não é curto prazo, é médio prazo, é o médio prazo do curto prazo. É fácil de acompanhar, a gente passa pelo aplicativo, pelo painel, para quem estiver no computador e pelo Telegram. E ela funciona como uma carteira. Normalmente, o máximo que a gente passa são 10 ações. E aquelas que estão interessantes para entrar, a gente continua reencaminhando. Lembrando que tudo é avisado. O único trabalho que o nosso cliente tem é colocar as ordens na sua corretora. Momento de compra, momento de venda, com ganho, com perda, nós avisaremos. Então, é uma estratégia simples, não demanda muito tempo, simplesmente a gente segue as tendências do mercado e ela pode gerar resultados sustentáveis, já que ela nunca fechou negativo. Em algum ano vai fechar negativo? Vai. Mas dificilmente vai ser esse ano aqui. Até porque nós temos algumas operações com proteção ali, então praticamente já definimos que 2021 não vai ser um ano que a estratégia vai fechar negativo. E aqui tem um caso clássico de proteção do IRB, que a gente recomendou venda lá na casa dos R$34, e até hoje não deu mais compra aí no IRB. Tem outros casos aqui também. Algumas operações a gente saiu no ganho, outras na perda. No caso do IRB aqui, foi uma operação que a gente saiu com bom ganho. E olhem a questão da proteção. CVC a gente saiu com R$56, depois da nossa recomendação caiu 70%. Cogna R$77, IRB R$87 e Cielo R$90. Então aproveite a promoção, pessoal. Como eu falei, os produtos da Capitaliza são bastante completos. Utilizando o cupom Pagando à Vista tem 50% ou então 40% em até 12 vezes no cartão. Vou deixar aqui na descrição todos os produtos e os nossos contatos. Tem alguma dúvida, quer mandar um e-mail? Contato. Ou então, se vocês preferirem, uma das nossas fortes é o atendimento. Vocês podem mandar um áudio, uma mensagem, para o WhatsApp, Telegram, links aqui na descrição, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar vocês com toda a satisfação. Tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!